Os rapazes peronistas Todos unidos triunfaremos E como sempre daremos Um grito de coração Viva Perón Por esse grande argentino Quem tem sabido conquistar A grande maçã do povo Combatendo o capitão Peron, Peron Você é o maior Meu generão Você é demais Peron, Peron O grande condutor Você é o primeiro trabalhador A única verdade A realidade Pelos princípios sociais Que ele estabeleceu O povo inteiro está unido E grita de coração Viva Peron Por esse grande argentino Que trabalhou sem cesar Para que reine o povo A igualdade A igualdade E o amor Peron, Peron Você é o maior Meu general Você é demais Peron, Peron Grau condutor Você é o primeiro trabalhador E me temos o exemplo Desse varão argentino E seguindo o seu caminho Gritemos de coração Viva Peron 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 Viva Peron